E essa notícia interessa milhões de jovens brasileiros. Muitos não sabem, mas quem tem renda familiar de até dois salários mínimos pode viajar de graça pelo Brasil. Quer saber mais? Eu também. Então vamos ver aí na reportagem da Andrea Rezende. A mala já está arrumada faz tempo e o bilhete está na mão. Tudo pronto para encarar 10 horas de estrada. Vai chegar logo, eu vou dar uma cochilada e acabou a viagem, já chega em Natal. A Ju fez o cadastro no programa Identidade Jovem. E por conta disso, vai viajar de Maceió a Natal de graça. Eu iria gastar para ir para voltar mais de R$ 200, R$ 260. Agora com a economia que eu fiz, eu vou aproveitar o dinheiro que eu não gastei com passagem para gastar lá. A Identidade Jovem é o documento que dá acesso a vagas de graça ou com desconto no sistema de transporte coletivo interestadual. Sim, só vale para viagens entre estados diferentes. Não vale para deslocamentos entre cidades do mesmo estado ou dentro da própria cidade. A regra é a mesma para ônibus, trens e embarcações. Podem fazer o cadastro jovens de 15 a 29 anos que tenham renda familiar de até dois salários mínimos. Também devem estar inscritos no cadastro único do governo federal há pelo menos dois anos. O procedimento para fazer a inscrição é bem simples. O processo é todo online e pode ser feito pela internet ou pelo aplicativo para smartphones. Em cada viagem, quatro vagas tendem a ser reservadas para jovens que fazem parte do programa. As duas primeiras são de graça e as outras duas pela metade do preço. A lei entrou em vigor em dezembro do ano passado, mas muita gente nem sabe que tem direito. Dos mais de 15 milhões de jovens que podem botar a mochila nas costas e conhecer o Brasil de graça, pouco mais de 36 mil se inscreveram. De todos esses cadastros, 29 mil são das regiões Sudeste e Nordeste. Os dados são da Secretaria Nacional da Juventude. É, parece que o programa ainda é mesmo novidade para a maioria. Você sabe o que é o programa Identidade Jovem? Não, não sei. Ninguém nunca comentou para mim, porque sempre viajei e ninguém nunca falou nada não. Se eu soubesse, eu tenho dado a economizada, né?